Olá, hoje eu quero estar trazendo um probleminha para vocês que acontece no servidor XAMPP. É o seguinte, você tenta acessar o servidor, você tenta ligar o MySQL, ele dá esse erro aqui, erro, e não conecta nada, e se você tentar acessar a página dele, vai estar aparecendo dessa forma aqui. Não é possível realizar a ligação e as configurações é inválida. E aí, às vezes, você fez um site, aí quando você tenta acessar esse site de novo, você não consegue. Você fala, e agora, o que eu vou fazer? Perdi o site do cliente? Não, gente, não entra em pânico. A gente consegue resolver isso de uma forma simples. É o seguinte, vocês vão vir no XAMPP, onde o seu XAMPP está, na pasta mais que L, XAMPP, mais que L, vocês podem pegar essa pasta, essa pasta data, jogar ela para a área de trabalho. Eu gosto sempre de estar duplicando a pasta backup. Eu venho aqui e duplico a pasta backup. Você renomeia ela para data. Lembra que a data você já tinha tirado daqui de dentro, então a gente está criando uma nova pasta chamada data. Dá um enter. E agora, o que a gente vai fazer? Vocês vão vir nessa pasta data que vocês colocaram para fora, pegar todos os sites que vocês criaram, todos os sites, todos os sites, e pegar os seguintes. Vamos lá. Vocês vão pegar esses arquivos. Vamos lá. Vocês vão pegar esse IBData1, IBData1, multimaster.info, my.in, essa daqui pode pegar também, esse MySQL DB. Então, quantos arquivos são? São 1, 2, 3, 4, 5. Às vezes, vai ter um arquivo também chamado MySQL.pid. Mas se não apareceu para você, não tem problema não. Então, vocês copiaram todos os sites que estavam dentro, dentro da pasta data corrompida de vocês. Vocês vão copiar esses arquivos que a gente citou aqui, IBData1, multimaster. Esses arquivos aqui, vocês vão copiar, dar um CTRL C e jogar nessa pasta nova que é a backup. Cap, vocês renomearam para data e colocaram aqui, né? Opa, só esqueci de uma coisa. Substituir. E esqueci de desligar aqui o servidor, né? Tá. Então, a gente copiou da pasta data para dentro da pasta renomeada backup. Vamos ver se funcionou. E o erro foi embora. Vocês vêm aqui, liga de novo, estarta de novo. Não deu mais o erro. Vocês podem vir aqui e... Aquele erro negado de acesso, não é possível realizar a ligação e as configurações inválidas. Foi restaurada junto com os bancos de dados que vocês já tinham criado anteriormente. Tá. Espero ter ajudado. Deixe um comentário. Fortaleça o nosso canal, né? Curta o nosso canal. E vamos ver com mais ideias aí, mais dicas para estar ajudando vocês aí a resolver e solucionar futuros problemas. E ajudando vocês no desenvolvimento de novos websites. Agradeço. Obrigado.